Fala players! Trazendo novamente Nova Legacy. Já deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Um jogo de tiro para celular. Bom jogo aí. Khaos chega à plataforma superior. Ele avança para o centro de comando para destruir a nave. Nave Colonial Pride 2. Uma luz na escuridão. Bora que bora. Colonial Pride, fragata de carga militar. Parece que não tem nada. Aqui tem munição. Vamos seguindo aqui para dentro. Cadê os inimigos? Só vi porta até agora. Olha. Júpiter ou Saturno. Um dos dois. Eu estou morrendo, parece. Porque eu estou meio que sem proteção aqui. Voltamos para o lugar seguro. Não tão seguro assim. Mais seguro aqui dentro com esses caras do que lá fora, né? Carrega essa arma. O que é isso aqui? Uma caixa de balas. Vamos nessa direção ver o que que tem para cá. E de novo, velho. Desse jeito eu vou morrer. Caramba, onde que eu tenho que ir aqui, velho? Caramba, velho. Perdi quase meia vida. Várias botas e capacetes aqui. Olha os drones. Fuzila. Subiu, desceu. Vamos para cá. Vamos continuando. O que que tem para cá? Parece que a gente está voltando. Agora a gente vai para outra sala, talvez. Queria ver a terra daqui, mas acho que não dá não. Se Júpiter está aqui tão perto. Se eu puder chutar, eu estarei aqui a Júpiter, mas pode ser Saturno também. Saturno, se eu não me engano, tem aqueles anéis lá. Tem impressão a mim ou tem um aliado aqui? Dois aliados. Parece que eu poderia ter usado isso aqui, né? Ainda posso. Os caras estão brotando da onde, mano? Os caras teleportam aqui para dentro. Obrigado por salvar nossa pele. Vocês nem tem pele, eles parecem um robô, velho. Vou abrir a porta que leva ao centro de comando. O que que é isso aqui, mano? É uma loja de itens. Eita! Parece que vamos precisar de uma nova rota. O que que é isso aqui? Missão concluída. Muito bem, capitão, você acabou com os Xenos. Quer dizer que eu acabei com os Xenos. Missões de operações especiais são curtas, dinâmicas e aceleradas, que mantêm Cal Warden em forma. E lá vamos nós. Um aliado correndo. Vamos já dominar essa arma aqui. Só fuzilar os caras. Vamos lá. Ok, agora a gente tem que vir para cá. Mete bala, mete bala... Faltar mais, cabra. E agora? Nossa, essa fase foi extremamente curta. Fase bem curtinha aquela ali. Acho que essas missões aqui são outro tipo de missões. Mas eu não tenho certeza. Bora lá. Parece um meteoro caindo no planeta. Ah, voltamos naquela parte lá que eu tava. Precisamos de reforços imediatamente. Vamos pegar a arma aqui. Olha lá. Eles estão vindo todos da minha frente basicamente. O grandão que solta esses tiros verdes. O que tem pra cá? Nada, né? Pensei que tinha acabado a missão já, velho. Vamos virar aqui pra direita e ver o que vai ter nessa porta. Tem um corredor. Munição. Estamos com bastante munição agora. 248 munições. Balas pra fuzilar. Seguém tirou em mim aqui, hein? Sai, maluco. Vamos entrar aqui. Tá fechado. Tem que eliminar mais alguma coisa aqui. Não adianta rolar não, filho. Abre. Tá, agora é pra cá. Munição e cabo munição. Abre. Abre agora. Não, né? Abre. Fuzilou ali. Fuzilou ali. Ali não tá atirando porque está muito longe. Eu tenho outras armas? Deixa eu ver agora. Não, só tenho essa por enquanto. Um riflezinho. Ia bem pra umas partes dessa aqui, né? Ainda tem inimigo aqui. Ainda bem que tem esses aliados aí pra ajudar porque é coisa pra caramba. Um dos meus caiu aqui também. Pra cá. Elevador e... Acabou. Então é isso, players. Essa foi Nova Legacy. Um jogo de tiro aí pra celular. Um jogo onde você está numa nave aí no espaço enfrentando outros inimigos. Então é isso. Valeu, falou e até mais.